Música Anunciou na semana passada, o projeto já foi contratado e os estudos já começaram porque nós vamos fazer o que o governo do PT prometeu fazer em 12 anos e não fez que é recuperar o trecho de Amaralina até Aptuba E eu garanto que no Brasil não há nenhuma prefeitura que tenha requalificado tanto a sua orla como nós fizemos nos últimos 5 anos e como continuaremos fazendo nos próximos 3 anos